Olá, crianças, tudo bem? Vamos relembrar nossa aula sobre fluxos populacionais. Sou a professora Daly. Na nossa aula de história anterior, nós aprendemos sobre esses fluxos populacionais. Vamos relembrar alguns termos, tá bom? Antes de nós começarmos algumas atividades. O que são esses fluxos? São migrações, quando as pessoas saem de um lugar para outro. A gente chama isso de migrações, elas estão migrando, tá? Essas migrações, elas podem ser externas ou internas. O que é externo? É quando eu saio de um país para outro. Ela é externa, porque eu saio do meu país de origem, no caso o Brasil, no caso o nosso país de origem, e vamos para outro. Pode ser Estados Unidos, Itália, Portugal, Japão, qualquer outro país. Quando você sai do seu país e vai para outro, você faz uma migração externa, tá? E quando eu, por exemplo, eu sou amazonense, eu nasci em Manaus, natural de lá, só que eu saí, quando eu tinha 11 anos, dessa cidade, fui morar em Belém. Quando eu saio de uma cidade para outra, eu faço uma migração interna. Morei um tempo em Belém, depois de Belém, eu vim para Rio Branco, estado do Acre, né? Onde eu moro atualmente. E aí, isso são migrações internas, que eu fui de um estado para outro. Já morei em São Paulo, já estive lá no Ceará, já estive em alguns outros estados, e essas mudanças aqui dentro são migrações internas, que é o que eu me refiro. Quando eu for para outro país, se eu tivesse ido já para os Estados Unidos, por exemplo, eu fiz uma migração externa. Então, tem esses dois termos. Migração interna, que é dentro de um país, para uma cidade, município ou de um estado. E também tem a migração externa, que é quando eu saio do meu país, vou para outro, tá bom? Essas migrações também têm duas palavras que a gente pode até se confundir. São exatamente essas duas aqui, ó. Emigrante e imigrante. A diferença é a letra inicial, se você observar, como nós aprendemos na nossa aula. Um é emigrante e a outra é imigrante. Um é E e a outra é I. E emigrante é quando eu vou de um lugar para o outro. Por exemplo, como eu falei, eu sou natural de Manaus, mas moro em Rio Branco atualmente. Então, eu sou uma emigrante. Eu vim de Manaus para Rio Branco. Aqui em Rio Branco, né? Eu fiz uma migração. Eu moro aqui em Rio Branco agora. Eu sou imigrante aonde eu vou residir. Por exemplo, se eu moro aqui no Brasil e fui para os Estados Unidos, lá naquele país eu fiz uma... Eu sou imigrante. Porque eu não sou de lá. Eu vim de outro lugar. Tá bom? Então, esses dois termos que a gente aprendeu em nossa aula, a definição de cada um e a gente não se confundir. Tá? Quando é dentro de um país, eu sou... Naquela cidade que eu saí, eu sou uma emigrante. E o lugar onde eu vou residir, eu sou imigrante. Porque eu não sou de lá, eu vim de outro lugar. Tá bom? E a gente tem vários exemplos. Por exemplo, aqui na nossa cidade de Rio Branco, nós já recebemos muitos haitianos um tempo atrás. E atualmente a gente tem muitos venezuelanos também aqui pela cidade. Devido a crises econômicas e outras catástrofes naturais no seu país, muitos têm deixado o seu país de origem e vindo para o Brasil. Então, eles fizeram migrações externas. Eles não moram mais no seu país de origem, moram no nosso. Aqui eles são refugiados, né? No caso, eles vêm fugindo dessas situações e buscam melhores empregos, melhores oportunidades, né? Para poder fugir dessas situações difíceis que o seu país enfrenta no momento. Esses são alguns exemplos. Por exemplo, também relembrando um pouco sobre esse assunto, na cidade de Rio Branco, em nossa história a gente vê, no início da nossa história da cidade de Rio Branco, que a gente vê muitos nordestinos vindo para cá para explorar a borracha, na época da exploração da borracha, né? Na história do Acre. Nordestinos, esses nordestinos que vieram de estados no Nordeste, Ceará e outros mais, eles fizeram migrações internas, dentro do seu país. Eles deixaram sua terra de origem, onde eles nasceram, para vir trabalhar. No caso, eles vêm explorar a borracha para conseguir explorar esse material aqui e ter salários. A gente vê tudo isso nessa história aí, que a gente vê exemplos atualmente. Por exemplo, nós vimos na nossa aula, por exemplo, que os Estados Unidos é o país que mais recebe, né? Nós vamos mais para esse país, no caso de brasileiros. Porque a educação, por causa de emprego, melhores oportunidades de emprego e educação. E com o tempo as pessoas estudam lá e às vezes até voltam para o Brasil novamente. Algumas continuam morando lá, se elas se constituem em família e ficam por lá. E lá elas são imigrantes, porque elas não são daquele país. Elas saíram do nosso para morar ou estudar lá e ficaram morando. Mas são imigrantes, porque elas não são naturais daquele país. Então, vamos só relembrar esses conceitos e agora vamos fazer atividades, falando sobre eles, tá bom? Primeira delas, vamos lá. Qual o termo que designa corretamente a pessoa que faz o movimento de saída, ou seja, sai do seu lugar de origem em busca de um outro lugar para moradia? Ou seja, qual o termo que eu falo é esse movimento, ó, que ele saiu, tá? Do seu lugar de origem em busca de outro para morar? Ele não diz o motivo aí, né? Fala que é para morar, ele vai trabalhar, vai estudar. Mas eu chamo ele de forasteiro, letra A, B, imigrante, C, emigrante, ou D, turistas. Ele foi para morar, ele não foi passear. Então, por eliminação, eu já sei que não é turista. A gente é turista quando vai passear em um lugar, tá? Forasteiro. Só que não tem um objetivo, ele vai sem rumo. Imigrante e emigrante, são os dois termos que nós trabalhamos. Quando eu saio desse lugar, ó, meu buscar de origem para outro, eu sou um emigrante, tá? Então, esse é o termo correto, tá? Eu sou imigrante num lugar que eu moro. E a pergunta é o movimento de saída, ou seja, sair do seu lugar de origem em busca de outro. Eu sou uma emigrante. No caso, eu já saí de Manaus, fui para outro estado, né? Trabalhar, estudar e fazer outras coisas. Então, eu sou uma emigrante lá da cidade de Manaus. Ok? Vamos lá para a próxima atividade. Vamos lá para a próxima atividade, tá? Complexe com as palavras adequadas. Vamos prestar bem atenção, porque senão a gente se confunde que é natural, tá? Não é nada de outro mundo. Mas olha só, pessoa que muda de sua cidade, região ou país. Eu mudei da minha cidade, como eu falei, eu sou natural de Manaus, da cidade de Manaus, e moro atualmente em Rio Branco. Então, eu mudei da minha cidade, da minha região, moro na mesma região, região norte, e no mesmo país, mas eu mudei. Então, eu sou o quê? Uma emigrante. Eu sou considerada uma emigrante. Eu saí de Manaus e vim para outro, tá? Se você entender o termo correto que nós aprendemos, tá? Agora, aqui, pessoa que deixa seu país para morar em outro. Ele é o quê? Ele é chamado de quê? Quando eu deixo de um país para outro, eu sou considerado um imigrante, tá? Eu mudei de país. Aqui, eu fiz só uma... Dentro do meu mesmo país, eu sou imigrante. Aqui, como eu deixei de um país para outro, como fala a questão, eu sou imigrante. A próxima, vamos lá. Nome dado à pessoa que vem de outro país. Como é que eu chamo a pessoa que vem de outro país, lembra? Eu chamo de imigrante. Ela não é natural no meu país, então, para mim, ela é o quê? Imigrante. Só que aqui, vamos lá, o próximo exemplo. João decidiu sair de seu país para morar nos Estados Unidos. Estou conversando com o meu amigo, ele foi para outro país. Então, ele é o quê para mim? Ele é o quê? Um imigrante. Tá? Ele imigrou, ele morava aqui comigo, é meu amigo, e foi morar nos Estados Unidos. Já, olha só, a próxima situação. Pedro saiu da Itália e veio morar no Brasil. Então, ele é o quê? Um imigrante. Então, olha só, para a gente não se confundir. O João, meu amigo, ele é uma imigrante para mim. Lá nos Estados Unidos, é que ele é considerado um imigrante. Só para a gente não se confundir. Ele é meu amigo, ele é um imigrante. Ele é meu conterrâneo, né? No mesmo país. A gente é do mesmo país, Brasil. Mas, como ele foi morar nos Estados Unidos, lá, ele já não é imigrante. Imigrante aqui, para mim. Porque ele saiu daqui e foi para lá. Tá? E lá, ele já é considerado um imigrante. Com o livro. Tá? E a próxima, vamos lá. Maria saiu de Pernambuco para morar em São Paulo. Olha só, de um estado para outro. Né? Então, ela é o quê? Um imigrante. Ela mudou de uma região para outra. Aqui dentro do país. Tá? Então, ela não é imigrante, ela não veio de fora. Tudo bem? Vamos lá. Refugiados são as pessoas que... Próxima questão. Refugiados são as pessoas que... A. Deixam o seu país para buscar conforto. Essa é a definição de refugiado. O B. Buscam suas famílias em lugares distantes. C. Buscam passeios e diversão. O D. São obrigadas a deixar suas terras por motivos de perseguição. Lembra? Nós vimos a definição de refugiados em nossa aula. Então, é a letra D. Refugiados não chegam aqui para buscar conforto. Nem busca ele... Embora ele busque também, é claro, segurança de alguma forma. Mas eles vêm para cá, não é? Com esse objetivo. Muito menos buscar suas famílias em lugares distantes. Muito menos a passeios e diversão. Eles vêm exatamente porque eles são obrigados a deixar suas terras por motivos de perseguição. Algo muito triste, né? Quando, infelizmente, acontece com muitas pessoas ultimamente. Tá? Vamos para a próxima, para a gente concluir a nossa aula. Os países que recebem esses refugiados, ó. Os países que recebem os refugiados, por quê? Letra A. São obrigados por outros países. B. Querem enviar pessoas a outros países. C. Desejam ajudar os que precisam. Ou D. Querem aprender um novo idioma. Por que será que os países recebem esses refugiados? No caso, vamos usar como exemplo o nosso, né? A gente é obrigado por outros países? Hum, hum. Né? Não. Letra B. Querem enviar pessoas a outros países? A gente recebe para poder enviar pessoas a outros países? Também não. Né? Conforme nós estudamos. E C. Desejam ajudar os que precisam. Tá? Um motivo justo, né? E D. Querem aprender um novo idioma. A gente recebe essas pessoas de outros países só porque a gente quer aprender outra língua? Também não. Então, o Brasil tem recebido esses refugiados por esse motivo aqui. Eles desejam ajudar os que precisam, tá? O Brasil, ele é um país considerado os que mais recebem, né? Um dos países que mais recebem esses refugiados aí. Que foram de guerras e perseguições. Alguns exemplos que nós vimos em nossa aula. Vamos para a próxima questão. Leia a frase e responda. Rafael, 12 anos, italiano, mudou com sua família para o Brasil em 2015. Olha o exemplo que eu tenho aí. É Rafael, ele tem 12 anos. Ele é natural de qual país? Italiano. Ele vem morar onde? No Brasil. Em 2015, olha só. Então, o Rafael, aqui no Brasil, ele é considerado o quê? Hum? Deixa eu só um pouquinho aqui. No Brasil, ele é considerado... Imigrante. Ficou um pouquinho torto, mas tá. Rafael, ele é imigrante no Brasil. Tá? E Rafael, ele é o quê da Itália? Aí é o termo, os dois termos que a gente se confunde, né? Ele é imigrante. Ou seja, ele veio da Itália e mora no Brasil, certo? Então, aqui no Brasil, ele é considerado o quê? Imigrante. E lá na Itália, né? Os familiares, as pessoas que o conhecem, já sabem que ele é um imigrante. Por quê? Ah, o Rafael sai daqui, ele mora agora no Brasil. Mas ele é italiano. Então, esses são os termos que a gente se refere a essas pessoas. E, às vezes, a gente pode se confundir. Por isso, tem que prestar bem atenção. Espero que você tenha compreendido. Eu fico por aqui. Não esqueça de acessar a plataforma Eduque. Te aguardo na próxima aula, tá bom? Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho